Ele não quer gravar. Ah, gravou. Pronto. Perdeu toda a minha performance aqui. Perdeu toda a performance do negócio aqui. Mas tudo bem. Ficou sem dúvida. E aí, tudo bem? Final de semana? Tudo certo? Tudo certinho. Tudo certo. Na verdade, a gente não mudou fácil nada, né? Além de... Eu já acordei com uma disposição. Hã? Eu já acordei com uma disposição. Eu acordei e eu nem fiquei na câmera. Eu desliguei o meu despertador. Eu levantei e já fui pro banheiro. Eita, já tava lá. Tô dando ducha todo outro dia. Tô dando disposto. É que hoje eu consegui fazer três ovos pra comer. Fazer o quê? Eu fiz três ovos mexidos hoje. Tô cheio de fome. Cheio de fome. Você comeu três ovos mexidos? Ele tá com fome. Oxi. O que tem? Não é problema? Ainda comi com bisnaguinha. Porra. Ai, é bom. Cheio de fome ele tava, hein, meu? Aê, é bom. Tô cheio de fome. Eu comecei a sair o banheiro, não aguentava. Ai, Almeida, como você é. Como você é, chato. Nem o banheiro, nem sua barriga. Vamos lá. E mestre novo, coisas velhas, certo? Viu? Sim. Coisas novas. Coisas novas, mas tem ainda. Segundo grau agora, né, Prô? É, função. É, coisas velhas. Função de segundo grau. Agora só vai mudar quando ele vai falar de uma parada. Coisas velhas, né? Coisas velhas. Isso a gente já viu. Senhora, no resumo, eu coloquei o que é a equação de segundo grau e coloquei os gráficos. Gráficos de função. Ficou muito bom. Ficou muito bom o seu resumo, cara. Ficou muito bom. Aliás, os quatro resumos que me entregaram. Olha, pato palmas. Parabéns, hein? Obrigado. Cheio de cuidado. Me entregaram super de boa. Mas também só quatro, né? Só? É, só. Quem foi, professora? Ah, vamos lá. Vamos aos... Vamos aos... As fofoquinhas pedagógicas. Quem entregou, quem entregou. Vamos às fofoquinhas pedagógicas. Vamos ver se vocês adivinham quem foi. Vamos ver se vocês adivinham quem foi. Eu entreguei. Eu entreguei. Eu entreguei. Eu entreguei. Ah, vai. O Biel. E o Almeida. E o Almeida. Foi o Bispo. O Biel. Agora sim. O Renan, o Murilo, o Biel, esses três. Ao concurro, né, cara? Esses três ao concurro. E o Bispo. Ixi, dessa vez... Dessa vez eu não tô aí. Não. Ixi. Deixa eu ver que aconteceu alguma coisa aí. Pera aí. Deixa eu ver que aconteceu alguma coisa aí. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não mandou e não sabe o que aconteceu. Não, não. Agora ele vai falar que foi o software. Ele mandou e o Google não... Ele vai falar que foi o software. Que ele mandou e o Google não entregou. Quer ver? Agora vai falar que é culpa aí do Google. Quer ver? Mas isso acontece mesmo. O Google não entregou. Quer ver? Pera aí. Pera aí. Vai, Almeida. Vai, Almeida. Fala que foi o Google. Vai. Ué, tá entregue? Tá entregue aqui. Tratou trabalho. Entregue. Ah, Almeida. Não falei que ele ia culpar o Google? Eu disse que ele ia culpar o Google. Eu disse que ele ia culpar o Google. Ó, vou tirar a print aí. O Google. O Google do Google. O Google não... Professora. Professora. O Bispo falou que isso acontece mesmo. Ué, manda de novo. Entendeu? Mas aí tem um recado lá dizendo que o negócio não entregou. O negócio não enchei que não veio. Aí, ó. Aí tem um recado dizendo que não veio. Tão vendo nada. Você travou, Almeida. É por causa que eu tava no outras coisas, né, men? Claro que eu tava, né? Mas quando ele deve ser... Mas quando ele deve ser... Ou ele deve ser... Ou ele deve ser mais concluído. Ele avisa que não mandou. Não vem, não. Vem com onda, não. Almeida, você que custa em querer não marcar como atividade concluída? Exatamente. Bom dia. Vocês fazem caca aí? E aí é a culpa do pobre do Google. É o pobre Google que... Não, Almeida, manda outra vez. Manda hoje. É o pobre Google que não entrega as coisas. Olha lá no grupo. Vamos lá, ô. Nicolas abre câmera. Bispo abre câmera. Bom dia, Munhozo. Eu tô com cara de morto, professora. Mais mal. Ué, eu comecei a aula com caveira. O melhor é a... É o fundo da professora dando risada. Mandei ali, fui fundo. Professora, pra você ter ideia, professora, no sábado pra domingo, eu fui dormir às seis, acordei às oito, ainda fui correr e brincar. É, e? Aí eu fui dormir, só que eu não dormi. Eu também, filhão. Eu dormi umas nove horas só. E? Filho, eu fui dormir cinco horas, acordei às dez e fui brincar. Eu vou de novo, de novo, e? Daí. Pois é, abre a câmera, ô, Nicolas. Ô, professora, eu acordei, esses dias eram quase duas da tarde. Olha só, cara. Só que a minha janela ainda. É, filhão, esse vídeo vai acabar, cara. Esse vídeo vai acabar. Tomarei que acabe, professora. Não, é, tomarei que acabe. Dia oito de setembro. Tomarei. 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 Porque eu não vejo a hora. Só mais um vídeo, você entregou e já era. Aí vamos acordar de novo, sei lá, seis horas da manhã pra chegar às sete na escola. Cinco da manhã. É, imagina, professora. Volta às aulas, aí a gente reclama que tem que acordar cedo pra ir pra escola. É, então. Mas eu tenho dúvida que vocês vão fazer isso. E eu tenho dúvida mesmo. Mas isso é certeza. Eu tenho dúvida. Ué, você acabou de dar nota. Lá onde vocês vão reclamar? Ah, tá. Esqueci de botar e enviar. Ah! Ué! A culpa não é do Google. Pô, ótimo. Não vamos processar o Google. Já tava quase comendo uma grana do Google. Esqueci de botar e enviar. Ah, então. Eu já tava querendo quase por uma... Eu já ia... Eu já ia processar o Google e a culpa com a grana. Arcar com o Google. Porque vocês põem a culpa no Google, não é normal. Eu já tava junto com todas as provas aqui e eu ia processar o Google. Pô, Meida. E quando vocês não mandam a culpa é dele, não é? Eu tinha visto lá. Aí eu vou lá. Tá lá marcar com o corpo concluído. Aí eu não vi. Não é, então. Viu? Ah, mas vocês põem a culpa no Google. Quando eu devolvo o negócio dizendo que veio sem anexo. Ou então que eu devolvo o negócio dizendo que não veio. Não, professora. Eu mandei. Eu mandei certinho. O Google é que não entregou. O correio do Google é ruim. Ruim. Vamos lá. Já tava com o óculos. Vamos lá. Aventura. Ô, Nicolas, eu vou pedir de novo pra você abrir a câmera. Eu tô arrumando aqui, professora. Não precisa arrumar nada, Nicolas. Ou seja, a gente já te conhece. Tá, mas meu cabelo tá horrível também. É, não precisa não. Eu só cortei os dedos. Relaxa. Tô na merda, na merda, na merda. O quê? Eu ia levar tapa hoje na cabeça se eu fosse mais forte. Por causa que hoje eu cortei. Ontem eu cortei o bem. Aí ia ficar muito... Nossa, eu tô precisando, velho. Não quer cortar meu cabelo não, amiga? Vamos lá. A gente vai falar de função. Segundo grau. Qual é a parte mais interessante? Que, na verdade, não é novidade. É o conceito de domínio. Conceito de domínio. Contra domínio. Certo? Domínio é o eixo X. E a imagem é o eixo Y. Y. Que mais que a gente tem pra falar de função? Ah, temos lá. Não é mais nada, né? Uhum. E a parábola também, né? Tá bom. Parábola pra cima. Parábola pra cima. Você tem ponto de mínimo. Se o eixo passar aqui, aqui é positivo, pra cá é... Ao contrário, burra. Pra cá é negativo, pra cá é positivo. Mano, meu cabelo tá muito ruim, viu? Tá bom. Relaxa, mano. Cadê, Nicolás? Eu dei que cortar, professora. Ô, Nico, a gente te conhece, mano. Pra cá é negativo. Cadê ele que tá reclamando cabelo? Bom dia, Nico. Bom dia. Relaxa, meu filho. Eu sofri e não fico falando nada, ué. Agora me sentiu lixo com o meu cabelo. Isso aí tá pior que a realidade. Ai, meu Deus. Tudo que eu vou dar aula com vocês, tá vendo? Eu me divirto. Agora me sentiu lixo. O lixo foi a mais. É. Certo. Eu tenho lá o vex. A gente já sabia calcular. As raízes a gente sabe calcular. As raízes vai sair por básica. Ou vai sair por básica. Ou vai sair pela fatoração. Por algum lugar ela vai sair, certo? Sim. Certo. E aí vai depender do delta. Delta igual a zero. Eu tenho uma raiz real igual. Delta maior que zero. Eu tenho duas reais diferentes. E delta menor que zero. Vocês ainda não fazem. Não existe nos reais. Professora, vai fazer isso ano que vem? Não. Complexo só no terceiro ano do nível médio. Caramba. Dá falta o tempo. Não. A professora fala as coisas. A professora fala as coisas. Deixa a gente curioso. Mas não. É falar que só no terceiro. Tá bem engraçado. Não tem problema. Não tem problema. Ah, só faz uns quatro aninhos. É isso. É só procurar no... Procura lá no Google. Conjunto dos números complexos. Tá. Conjunto dos números complexos. É super mega hiper simples. Eu também não sei por que eles não explicam isso. Mas enfim... É super mega hiper simples. Senhora, e essa função quadrática aqui? É a que você já faz. Y a quarta mais 3y ao quadrado. Ah, essa daí. Eu pensava que tá quática. Aí eu pensava... Não confundi com biquadrada. É o quê? Não. É por causa que é diferente. Não. Não. A função quadrática é o que você faz. A biquadrada é com 4 lá em cima. Você transforma numa equação quadrática. Quadrática quer dizer de segundo grau. Segundo grau. Quadrática é a mesma coisa, menina. Quadrática é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Bem. Pronto. Eu acho que já... Eu já resumi tudo ali, né? Sim. Acho que já. É isso, basicamente. Que resumo mais... Ah, é. Hã? Que resumo, hein? É, o resumo, não é? O resumo da pula é... Tô louco. Dá uma página. É o resumo do resumo do resumo do resumo. É, men? Ainda que o livro resumia lá no final. Só deu duas páginas. É o quê? Ainda que o livro resumia lá no final tudo, né? Então, mas aí você vai lá e copia o meu... O quadro? Claro que não, né, senhora? Claro que não, né? Eu só aconfitei isso. Eu não sei porquê, mas eu acho que foi. Mas tudo bem, deixa pra lá. Agora não, senhora. Não, não. Não falta de saber que o negócio lá já vem resumindo. Pra mim já fica... Já fico feliz, já. Relaxa. Relaxa, relaxa. Porque eu sou a pessoa que me contém com muito pouco. Vamos lá. Era a única coisa que tinha pra fazer o resumo, certo? Sim. Certo. E o para-conferir do outro capítulo. Que é pra quarta-feira. É pra quarta-feira, coração. Calma. É, é claro. Pra conferir é na semana aqui, não é? Sim, quarta-feira. Tá. Então tá. Esse aí eu não vou cobrar ainda, não. Vamos lá, então, fazer. Todo mundo tá com o livro aí já? Sim. Não chegou, meu. Aí, sabe, senhora? O do Murilo foi trocado já. Muito bem. Agora tá com o livro certo. O Murilo. Alguém precisa de foto? Hã? Alguém precisa de foto? Não, tá todo mundo com o livro já. Obrigada, Renan. Nada, professora. Todo mundo tá com o livro já, velho? Sim. Agora sim, hein? Tá marcado já, né? Foi a segunda vez que ela marcou pra buscar o livro já? Já tá bom, né? Vamos lá. Vocês podem ver que alguns aí do livro a gente já fez, certo? Sim. Vamos fazer, não sei onde ele tá, mas vamos fazer isso aqui, ó. Página 109, por favor. O 4. 4. 4 da 109. Vamos exercitar lá. Passar no português. É a matemática, que é o que importa. Por conta do ano que vem, do nível médio de vocês. Vamos começar a cuidar do nível médio já, né? O professor do nível médio não reclamar muito do professor do fundo de 2. Já que vocês não vão fazer prova mais, né? Professor, isso foi bom ou ruim? E pra fazer prova no ITEC, ruim, né? Mais ou menos, né? Não, vocês de escola particular já levavam vantagem em cima do povo do Estado. Agora, então... Só vai ter particular. Pois é. Minuí. Pois é. Entendeu? Mas tem muita gente que eu conhecia lá que tirava 10. Hã? Conhecia muita gente lá que tirava 10. Aonde? Muita gente não, mais ou menos. Na pública. Ah, sim, mas numa sala de 40, você tem 10 alunos que assistem a aula? Sim. E aí, mesmo assim... Isso é normal. Mas mesmo assim, esses 10 não vão? Ué, eles vão competir, mas vão conseguir competir com vocês? Você sabe se esses 10 tinham internet em casa? A matéria deles são muito atrasadas por toda a cultura. Não, ô Nicolas, é mais básico que isso. Você sabe se eles tinham internet em casa pra poder assistir a aula? Então, é a coisa mais básica. Mais lá pra baixo. Mas, enfim... Qual que é a página? Não entende disso, comentar isso. Eu não vou comentar porque eu não entendo disso. Qual que é a página mesmo, Pedro? Ah lá, qual é a página mesmo, Pedro? 109. 109. O que aconteceu aqui nesse chat? Hã? Vamos ver. Vamos ver o que acontece nesse chat. Mas, acontece... Já aconteceu duas vezes comigo. Ah, tá. É, a culpa... Eu lembro que a culpa era do... Era do... Do Google, bispo. Eu lembro disso. Como se o Google perseguisse aluno aqui. No meu, eu não consigo mais me enviar a foto. Então, você vai fazer pelo... 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 Ah... Oh, meu Deus. Pelo arquivo. Pelo arquivo, Nicolas. Vai fazer pelo Word. Não, mas aí eu falei com a Juliana primeiro. Aí ela disse que se os professores deixassem mandar a foto pelo WhatsApp. Todos os professores aceitam. Nicolás, não. Eu não aceito pelo WhatsApp. Ponto. Não vai te matar colocar cinco questõezinhas lá com cinco respostas num arquivo do Word. Se eu abrir a sessão pra você, eu tenho que abrir a sessão pra todo mundo. Não. Não vai me mandar pelo WhatsApp. Mesmo porque pra me mandar pelo WhatsApp, tem que mandar pra Juliane, pra Juliane mandar pra mim. E eu acho que ela não vai ficar feliz. Entendido, Nicolás? Você vai fazer um arquivo no Word com as respostas e vai adexar o arquivo do Word. Ponto. Simples assim. E só tem mais um mês também. Não, vai ter mais porque eu vou continuar usando esse Google Sala de Aula. Porque a gente vai pro ensino híbrido. Então, eu vou continuar usando. Todo mundo consegue usar o arquivo aqui? Como assim, professora? Como assim? É, ué. Vai pro ensino híbrido, Renan. Um dia você vai estar na escola, no outro dia você vai estar em casa. Ah, é. Daqui a pouco vai voltar, então. Então, mas no ensino híbrido. Um dia você vai estar na escola, no outro dia você vai estar em casa. Tá. Pronto, vamos lá? Vamos lá? Bora. Bom voto. Ah, eu tenho lá. A caixa tem. Meu Deus, eu não enxergo. Continua não enxergando. Três, três. É que eu fale pro... Eu não... É, eu quero... Eu quero ver como eu vou dar aula na escola com isso aqui. Quer que eu fale o enunciado? Três, três. Não, eu tô pegando só as medidas aqui. Tá bom. Obrigado, amor. A chance que validece. Pronto. Uma melagem pra presente está sendo desenvolvida por uma loja de perfume. A caixa terá uma faixa decorativa de papelão. Veja o esboço do projeto. Tá. Com as medidas indicadas na figura. Ok. Repare que a dimensão tem medida... Oxe, espera aí, meu filho. Quando eu quero que ele expanda, ele não expande. Aí, quando eu não quero, ele expande. Espera um pouquinho, tá? É uma desgraça isso aqui. Pronto, agora sumiu tudo. Minutinho. Vou tirar o cochilo enquanto isso. O que eu posso fazer, não é? Com tecnologia. É. Boa noite. O livro físico não aconteceria isso. O livro físico eu já teria lido e já estaria resolvendo. Mas não é o caso aqui. Certo? Caraca, eu tô com sono e dormi nove horas, zé. Uai. É que no sábado eu dormia só duas. Tem vez que quando eu fico madrugando, eu acordo até meio-dia. Ou só ficar madrugando. Mas eu fui pro interior. Pra minha casa do interior. Aí eu voltei... Voltei... Aí eu acordei cedo porque minha mãe foi resolver os negócios. Quando eu... Mano, quando eu madrugo, eu acordo duas... Duas da tarde, três da tarde. Nas férias, eu durmo às sete e acordo às três. Uai. Dormi às sete da manhã, velho. Mano. Aí eu acordo assim... Eu acordo assim, eu olho pro sol, assim. E já tá se pôndo. Eu já deito de novo. Assim, ó. Você acorda assim... Eu só parei no bicicleta e minha mãe tava reclamando que eu dormia muito cedo. Eu acordava muito tarde. Eu dormia até seis da manhã. Minha mãe falava... Muito cedo? Muito cedo ou muito tarde? Eu tava morrendo cada dia pela noite. Ô, Almeida, muito cedo ou muito tarde? Ai, consegui. É, muito tarde. É, sete anos. Ai? Vamos lá, gente. Você sabe que em uma dimensão tem faixa de dez centímetros. As outras duas dimensões são variáveis, porém com a mesma medida. Além disso, a faixa decorativa deve ser sempre três centímetros menor de cada um dos lados. Sabe? Se elas vão ser três centímetros menor... Menos três centímetros... É a parte de cima toda, menos três centímetros. É a parte de cima toda, menos três centímetros. Isso é igual... Isso é a lateral menos... Isso é igual a quanto? X menos seis, porque tem três de cada um. Sim ou não? Eu pensei que era mais de segundo grau. Sim. Eu botei demais. A área da área da área da área da área da área de cima da faixa decorativa. Ele quer a área dessa superfície aqui, ó. é x menos 3 menos 3 centímetros que é igual a x menos 6 e o 10? ah não, o 10 não entra o 10 não entra não é botou o 10 10 vezes 10 vezes vou abrir isso aqui prova, abaixa um pouco a câmera por favor mas os 2x vão valer menos 6x espera aí vai dar até aí x menos espera um pouco espera um pouco ué, mas não vai dar 10x aí você tem? seria x menos dividindo foi 3 eu errei na parte que eu botei o x o outro x lá aí já bugou tudo quem está? bom dia na minha quase a altura de profundidade quase a altura de profundidade o que eu botei o que eu botei o e é um regulador professor abaixa um pouco a câmera por favor como é a fórmula então esse é o esse é o verdadeiro essa é a verdadeira fórmula ah não, você está falando o cálculo eu botei o outro x eu pensava que ele queria a ranheira dele lá de baixo aí eu coloquei o outro x professor, a linha é vezes ou é mais? depois do parênteses x menos 6 aí é igual, não é? é base, altura e profundidade vamos lá o resultado no início é uma função polinomial? sim está na forma do ax mais b, certo? ax ao quadrado mais bx mais c tu olha aqui lá um 10 na frente do x ele está multiplicando? sim professora, a gente já achou a da C porque a C era por 30 agora eu vou lá e põe 30 lá sim nossa, vai dar um número gigante vai dar um número gigante essa resposta é 10x 10x ao quadrado menos 6 é professor eles vão embrulhar um carro, né, cara? senhora 10x ao quadrado menos 6, né? só pra conferir 10x ao quadrado menos 6x eles vão embrulhar um carro sim a gente coloca o 30 ali no x, né? 10x ao quadrado no x Eu vou trilhar um carro. Depois eu vou tentar chegar nesse resultado. É, depois eu faço a conta aí. Mas eu tenho certeza que eu errei no final de novo. Ah, então. Se você já sabe, já corrija, Almeida. Se você já sabe onde está errado, já vai lá e corrija. Gente, o Rodrigues ainda está passeando. Ah, mas acho que está. Acho que ele já voltou. Misericórdia. Agora ele disse que... Não sabe do Tiago? Não. Largou. Ele fala que está cuidando da irmãzinha dele. Caramba, não. Mas já faz um tempo que ele está cuidando da irmãzinha dele. Ele vai cuidar da irmãzinha dele pelo resto da vida? É isso mesmo? Ele virou a mãe. Acho que a mãe dele trabalha. Não sei. Ah, é? Bom, então não tem jeito. Não sei. Então não tem jeito. Se a mãe dele está trabalhando... Mas, professor, ele assistia a aula com a irmãzinha dele. Uma perguntinha. Você não errou no resultado. Ele falou que eu assistia a aula quando ele foi para a casa do primo. Pelo menos foi o que ele me disse. Ele estava na casa do primo e no primo não tinha... não tinha sinal de internet, alguma coisa do tipo. Aí ele assistiu uns dois dias a aula com a câmera desligada, lembra? E aí depois sumiu. Porque ele sempre assistiu a aula com a irmãzinha dele do lado, dormindo, assistindo televisão. Então... Ele falou... Então, a última vez que ele apareceu na aula, ele estava na casa do primo. E aí ele me disse que a internet estava ruim e que tinha que deixar com a câmera desligada. Aí ele ficou uns dois dias assim e simplesmente sumiu. Simplesmente, puramente, deixa aparecer o... Agora a gente só tem que achar onde é que está ele. Onde que está o quê? Nada, não. Não, não tem que achar ninguém. Estou só perguntando. Porque, de repente, ele estava assistindo outras aulas só a minha que não, entendeu? Mas ele sumiu de todas? Às vezes eles tinham uma aula, mas de vez em quando. De vez em quando, né? Então, tá bom. Cada um... Cada um sabe o que faz. É. Não sou eu aqui que vou ficar me preocupando. Já me preocupo à toa mesmo. Vamos lá. O 5. Dada a função, calcule o valor correspondente a f de menos 3 menos f mais f de 5. Primeiro eu vou lá isso é só a continha, né? É. É que se de x igual a menos 3x ao quadrado mais 4x. Senhor, levanta um pouco a câmera, por favor. Não, não é o segundo grau? Ele quer... Não, não é o segundo grau, pô? Hã? Mano, tá um pouco tocado. Segundo grau? É, meu filho. Ó, vamos aproveitar aqui. Isso aqui é só continha, mas vamos aproveitar aqui. Se eu estivesse lá, peguei essa equação aqui. O que que eu posso afirmar nessa equação? Olhando pra ela, sem fazer como? Dá pra ver, né? O que que foi, ô bispo? Abre a câmera, bispo. Que era uma equação de segundo grau, que você pode fazer o... Pode fazer lá o delta, que você vai achar o x, mesmo assim. Tá. Ô, Almeida, isso é genérico, até uma criança sabe. Vamos lá. Nono ano se formando. Eu olho pra uma equação dessa e o que que eu posso afirmar? Vamos. O povo tá se formando no fundo de dois. Dá pra fazer por básica? Ou por... É, nunca consegui. Melhora isso, Biel. Uma equação de segundo grau. Dá pra fazer por básica? Ah, nossa. Ô bispo, vai dar dois números? Como é que você sabe que vai dar dois números? Com o resultado de segundo grau. Hã? Fala, Biel. Eu não sei ideia. E não é pra fazer básica. Que não é desse jeito. Eu não sei bem, sem ideia. Professor. Oi? Mas e se uma equação de segundo grau tem dois resultados? Ah, tá. Tem dois. Ah, tá sério. Não, não. Por isso que o bispo tá falando que tem dois resultados. Vamos. Olhando pra ela, o que que eu posso tirar? Máscara ou soma e produto. Tá? Que jeito? Mas o que que vocês estão falando? Vocês estão falando básica? Do que que vocês estão falando? Básica, pra mim, é o nome de um cara que viveu lá... Então, a gente tá falando aqui... Hã? Dá pra... Aquele negócio lá, tipo, um é o... o valor fixo, o outro é o... Não. que dá pra ver que ele é maior, menor ou igual que X. Quem que é maior, menor ou igual a X? Não, eu tô falando delta, delta. O que que tem o delta? Quem é o delta? Aquele é maior... Quem é o delta? O delta... O delta é B ao quadrado... Não, mas quem é esse cara? É isso aí. Olha lá. Então... Obrigado.